Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que uma pessoa, ela acorda em média 25 mil vezes em toda sua vida? Toda manhã uma folha em branco, uma nova oportunidade para fazer o seu dia ser o melhor possível. E para começar a lidar da melhor forma, nada mais certo do que ter uma rotina matinal com alimentos que vão te dar mais vigor e mais disposição para lidar com o dia a dia. Depois de uma boa noite de sono, tudo que o nosso corpo precisa é de alimentos ricos em energia para poder começar um novo dia. É importante que a alimentação seja um complemento de outros hábitos saudáveis, como ter uma boa noite de sono, que seja revigorante, fazer exercício físico, que eu falo em todo vídeo. Eu garanto para você que incluindo esses 5 alimentos na sua dieta, no seu café da manhã, você vai fazer com que o seu dia seja bem menos cansativo, mais produtivo e você vai se sentir bem melhor. Então vem comigo até o final do vídeo e... Roda a vinheta! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Yano, cardiologista, especialista em marca passo. Você já tinha parado para pensar que a forma como a gente acorda e como a gente inicia a nossa manhã, ela pode influenciar positivamente ou negativamente o resto todo no nosso dia. Muita gente costuma pular o café da manhã ou não fazer de forma adequada. E os motivos aí são diversos. Falta de hábito, não ter fome pela manhã, ou até para ter alguns minutinhos para ficar mais na cama. A espécie humana passou por uma série de adaptações evolutivas relacionadas à alimentação, principalmente para conseguir reservar e preservar a energia. Então quando a gente deixa de fazer um café da manhã ou qualquer outra refeição importante, a gente acaba acumulando gordura e ganhando peso. 45% das pessoas não fazem um café da manhã adequado. E iniciar o dia sem uma refeição adequada vai fazer com que ocorra uma redução de até 30% do rendimento das suas atividades do dia. Olha aí quanta coisa! A gente sabe então que incluir na refeição alimentos saudáveis vai prevenir doença, vai ter impactos positivos na saúde, vai te deixar muito mais disposto. Você não precisa incluir de uma vez todos esses 5 alimentos. Escolha aí um alimento novo todas as semanas e aos poucos tenta fazer com que elas tornem parte da tua rotina. Então vem comigo que eu vou te dar no final uma dica top e saborosa de café da manhã com esses alimentos. Mas vamos lá? Mas antes, você está inscrito no canal? Já clicou no sininho para receber todas as notificações? Pessoal, são dois vídeos toda semana e só quem clicou ali no sininho vai receber toda a notificação de todo o vídeo novo meu. Só 20% de vocês estão inscritos no canal, 80% não estão. Mas vamos lá para as dicas? Qual que é o primeiro alimento que você tem que incluir no café da manhã para começar o teu dia ali cheio de energia? É o ovo, pessoal. O ovo é um alimento completo. Ela dá energia, saciedade, aumento da massa muscular, tem proteína, carboidrato, lipídio. Por muitos anos ele foi considerado ali o vilão da saúde, porque associava ele ao aumento do colesterol ruim. Mas depois a ciência provou que na verdade o ovo oferece muitos benefícios para a nossa saúde. Hoje ele é reconhecido pelo seu alto teor, alto valor nutricional e é classificado então como a proteína completa. O ovo então é uma fonte de proteína, vitaminas do complexo B, importantíssimas para fornecer energia para a gente. Além disso, o ovo também é rico em antioxidantes, vitamina A, D, E, aminoácidos, minerais como selênio e zinco. Ela também tem propriedades antioxidantes e pode prevenir até doenças do coração. Então você pode fazer ele mexido, cozido, usado de várias formas, até comer com pão mesmo eu gosto. O fato é que independente da sua habilidade ali na cozinha, existem várias formas de colocar o ovo na sua manhã. E eu quero saber, como é que você faz o teu ovo aqui no café da manhã? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas vamos lá, segundo alimento são as frutas, né pessoal? Uma das melhores maneiras de começar o dia é comendo fruta. Ela está entre as melhores comidas ali no café da manhã por vários motivos. Então você pode comer maçã, laranja, banana, apacaxi, abacate, que não falta aqui no Brasil a opção, né pessoal? O povo lá de fora até inveja a quantidade de fruta que a gente tem aqui no Brasil. Então as frutas contribuem de diversas formas. Elas são fontes de hidratação, possuem diversas vitaminas, minerais extremamente importantes para o nosso organismo. Frutas aí como laranja e limão, né, são ricas em vitamina C. Vai fortalecer o nosso sistema imune. Possuem propriedades antioxidantes que vão combater até o envelhecimento, essas ruguinhas. A banana também é uma ótima opção. Ela é rica em vitaminas ali do complexo B, vitamina A, fonte de potássio, cálcio, ferro. Ajuda a manter o nosso sistema nervoso saudável. Combate a anemia, evita a câimbra, fornece energia que a gente precisa ali para iniciar o nosso dia. Frutas como mamão, ameixa, abacate, que são ricas em fibras. Vão ajudar a diminuir a fome, regular ali o seu intestino. Então uma dica minha para facilitar o consumo de frutas ali no período da manhã, já deixa elas picadinhas ali na geladeira, dentro de um potezinho. Aí você não vai ter desculpa, já vai estar ali prontinho, é só pegar e comer, né? Vai ficar muito mais fácil. Sabia que a clínica e ano, a gente está agora aqui em Indaiatuba, né pessoal? Então vocês de Indaiatuba, Salto, Itu, Sorocaba, Jundiaí, Limeira, Piracicaba, São Paulo, toda essa região pode vir via presencial em consulta aqui na clínica e ano. E para você de todo o Brasil, a gente faz atendimento via telemedicina, tá? Mas vamos lá, mais um alimento fundamental são os cereais integrais. Farelo de aveia, por exemplo. Então ela também deve ser incluída na refeição, no seu dia a dia, para te dar mais energia. Muitos pensam que esse tipo de comida tem muita caloria, muito açúcar, vai fazer você ganhar peso. Mas não é verdade, pessoal. Se você consumir com equilíbrio, junto com esses outros alimentos que eu falei no vídeo, com certeza você vai ter mais energia e você não vai engordar. Cereais são ricos em vitaminas, minerais, bom para criança, para adulto. Tem fibra, proteína, carboidrato. Por isso que ele tem que fazer parte de uma dieta também. Eles também ajudam a equilibrar o nível de açúcar. Então comer pão, torrado integral ali no café da manhã, ajuda a diminuir o índice glicêmico e vai ajudar durante todo o dia. Falando da aveia, a aveia é um super alimento. Acompanhada então de fruta como maçã, morango, uva, vai ficar ainda melhor. A aveia, ela é rica em aminoácidos, vitaminas, fibra, proteína. Também ajuda a combater o colesterol ruim. Mas atenção, pessoal. Nem todos os cereais são igualmente saudáveis. Então quando você for escolher ali no mercado, evita aqueles que tem corante ou aqueles que tem açúcar. Então vai te ajudar bastante na alimentação. Mas vamos lá? Quarto alimento que são as oleaginosas. As oleaginosas são alimentos saborosos e muito bons para consumir ali no café da manhã. Então castanha tem proteína, gordura, fibra, vitamina, mineral. A castanha do Pará, por exemplo, ela é rica em ômega 3, selênio. Para quem não sabe, o selênio é importante para melhorar o sistema nervoso, prevenir doenças degenerativas como o mal de Alzheimer, por exemplo. As nozes são ricas em gorduras boas, fonte de ômega 3, 6, ácido graxo. Diminui o estresse e ansiedade, fortalece o sistema imune, atua no controle dos nossos hormônios. Castanha de caju, por exemplo, ela é rica em vitamina C, fortalece as defesas ali do nosso organismo. Aumenta a absorção de ferro ali, prevenindo a anemia. Também possui uma boa quantidade de magnésio, ajudando a controlar a pressão arterial. Então você pode comer as oleaginosas acompanhadas ali de uma saladinha de fruta, em barrinha, em cereal. Fazer combinação ali com mel, geleia. Aí é tua criatividade mesmo. Você já me segue no Instagram, pessoal? Para quem não me segue no Instagram, meu Instagram é o dr.iano. Depois eu quero ver todo mundo me seguindo lá no Instagram. No Instagram eu posto mais coisas do meu cotidiano, coisas do meu dia a dia. Quero todo mundo me seguindo, dr.iano. E quinto e último alimento, esse sim é para te dar bastante energia. Qual que é? É o café, pessoal. O café não poderia ficar de fora. Eu, por exemplo, não começo o meu dia sem minha xícara de café. O que o café deve fazer parte do seu café da manhã? Sabe quando você acorda, ainda bate aquela preguiça, aí você pega uma xicarazinha de café e toma. A gente sabe que o café é uma bebida estimulante, vai te deixar com mais disposição, com mais energia para o dia. Então o consumo de café também aumenta a produção de neurotransmissores, serotonina, dopamina, que vai melhorar a tua disposição para o trabalho. Além disso, o café tem propriedades até anticancerígenas, ajuda na memória, tem grande quantidade de antioxidantes, desinflamando ali o nosso corpo. Porém, não pode abusar, né, pessoal? Como eu digo sempre, tudo em excesso faz mal e com o café não é diferente. Então três xícaras ali por dia já é o suficiente. Tá bom, pessoal? Olha aí. Então você já sabe agora a importância do café da manhã. E fazendo isso que eu falei, o teu dia com certeza vai ficar muito melhor. Depois deixa aqui nos comentários, Você é daquele tipo que toma o café da manhã direitinho, um café saudável, reforçado? Ou você é aquele que faz tudo errado? Não toma café da manhã ou come qualquer coisa? Faz tudo de maneira incorreta? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E eu prometi para você, que chegou até o final do vídeo, que eu te dou uma receita completa, saudável e cheia de energia para você experimentar aí no seu café da manhã. Então você vai fazer um mingau de aveia pro T e não vai levar mais do que 10 minutos para fazer. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma colher de sopa de farelo de aveia, 200 ml ali de leite, uma clara de ovo e uma banana amassada. Aí você pega uma panela, aquece o leite, farelo de aveia, a clara de ovo, até dar aquela engrossada. No final você coloca a banana, coloca numa tigela e depois você coloca canela, castanha, um pouquinho de mel, ou maçã ralada, rodelinha de banana, aí vai dar sua criatividade. Olha aí que receita simples, fácil e fica uma delícia, pessoal. Depois você faz aí e comenta aí o que você achou dessa minha receita. Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.